Aí rapaziada, o Fiorino, hein? Pensou? Sempre quis dirigir o Fiorino, mas trabalhando com o Fiorino, né? Não numa locadora, né? Mas é o que tá tendo. Vambora! É, Marginal Tietê. Peguei esse carro aqui lá em Santana, levando lá pra Barra Funda. Caraca, hein? Tá, ó, pra esse carro, o Fiorino. Tá pensou? Trabalhando, levando, né, encomenda, tudo. Pensou? Suplemento? Qual a chance? Levando suplemento pra outra cidade, pra outro estado, caramba. É, tem que sonhar alto, né? Pensou? Ou levando equipe? Nossa, eu sonhei em levar equipe. Não com a Fiorino, né? Vamos ser um ônibus, levando uma equipe de atleta. Lógico que eu também, que eu vou com uma atleta, né? Ia ser top, show, hein? É, vamos partir, sonhar, vamos dirigir aqui. O negócio tá longe. Tá longe. Vamos ver o que vira. Rapaziada, tá ali atrás? Regalo que nós temos amanhã de dirigibilidade, né? Aqui é dirigibilidade! Habilidade de dirigir, dirigibilidade. Do inglês, driving. É, viu, nós é formado em vários idiomas, você tá ligado, né? Do espanhol, mobilitasse. Caraca, você é louco. Do francês, dirigile. Caralho, tio! Do russo, robozowski. Caraca, né? É que ele tá no idioma, né? Tá no idioma, hein, mano? Vamos seguir aqui a função. Mano, tem um caminhão ali que tá embaçado. Vai dar frete, caminhão! Tá todo, tá calmo! Tá com os fiorinos, cuzão! Cê é louco, hein? Tamo de fiorino! Fiorino! Ó, eu vou andar nessa ponte aqui, ó. Que a gente não é desse. Rodovia da Barra Funda. Já tem a quinta mágica aqui, ó. Já tá querendo morrer o carro. Eu vou gastar qual? Terceira, né? Que é a dirigibilidade. Uau! Uh! 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 Isso aí, rapaziada! Finalizando aqui, vamos continuar esse vlog. Que eu nem sei onde vai parar esse vlog. Bora pra curva! Voltando aqui! Bora pra curva! Uh! A curva! Tá de qual marcha? Quarta marcha. Será que sobe? Caraca! Foi se com palinha, era a primeira empurrada, hein? Quarta marcha! Não morre não, fiorino! Caraca, mano! Ih, vai ter que frear aqui. Calma aí, calma aí, pessoal. Vai frear. Ih, vou ter que engatar a primeira, a segunda. Nossa, encabalado, macho. Vou lá. Hum! Vamos lá. Hum! Uh! Oh, oh! Uh! Uh! Passamos, pessoal A curva Aqui é a ponte da Maginal A ponte da Casa Verde Olha o Maginal de RT Olha o rio de RT Dá um ligue no rio Estamos aqui Reduzindo Está tranquilão Eu estou tranquilão Estamos aqui no reto Olha lá Acabou o Maginal de RT Desculpa aí, pessoal Pausando o vlog Mil Milhão de Anos Depois Estamos no Mercedão Aqui, pai O bagulho é brisado Botãozinho aqui Tipo um tote Primeira vez Ele gosta tudo Você é louco O Mercedão é osso Ele mostra o carro ali Aí no outro lado aqui Você vai mexendo aqui Você já mexe aqui Está ligado? Aqui já mexe aqui Já tem tudo A informação do carro Caramba, mano E a parte de luz é da hora Aqui embaixo Olha essa luz aqui Parece um diamante acendendo Nossa Senhora Sai logo o que? Logo um Juliette Carro de favela Olha Vem aqui, mano Como é que funciona? Ah, tá a porra Isso aqui eu não sabia não, mano Olha Parece um besouro, mano Tem os botão também Ali Para mudar aqui Caralho, o volume Estou no rádio Estou no rádio aqui Caralho Modo esportivo Olha o reloginho Da Mercedes Então como? Conforto aqui Olha o conforto aqui dentro Deitado Caralho É nóis Esse é o mecedão É o sexto e treinando Isso aí, rapaziada Estava no carro lá Mal feliz, né, mano Esse cara cortou minha brisa Não deixou eu brincar no carro Descursaram eu O mesmo carro que eu Não sei se foi inveja ou não Sei lá Só porque essa Que esse carro não fica aqui, né Difícil, né O carro que já veio Para aprender Tu nunca entendeu a Mercedes É a primeira vez na minha vida E o carro da empresa É até bom aprender Vai que o cliente pede uma informação Aí eu não sei Vai ficar zoado Vai suave Tranquilão Tentar filmar o motor depois Que deve ser show, hein Caramba É isso aí Primeira vez na Mercedes Hoje eu dei bom Peguei carona Com o Marcos Estão indo para lá, né E Ele deixou ele lá Lá para cima Andando a dorinha Aí foi Eu vou descer pelo perifer É mesmo? Deixou ele lá Eu subi na pé já o perifer Quase 11 da noite Com a brisa Estou subindo aqui Agora ele vai ficar ruim E Isso aí E atualizando ainda A empresa está me tirando Ainda não me deu VR Deu VR de todo mundo Menos o meu Foda Tem nada de comida, nada Aliás, eu subi e comprei um arroz ontem Eu tinha um dinheiro engordado Para pagar a conta Agora Olha, está um surto, né O bagulho do vírus, né Está osso Mas nós está bem Tem que trabalhar Para treinar Está foda Vamos ver com o tiozão Se ele está abrindo escondido A miúda Para nós treinar escondido A porta está fechada Fiz aquele treino Pesado É duas horas de treino E atualizando a empresa também Caiu o meu vale Salário é pouco, mano Eu estou pegando esse dinheiro Não posso nem conversar com comida Dei que vir um VR logo, mano Está ligado? Porque senão estou lascado Sem nada de comida E o pessoal está acabando com as coisas Teve um mercado lá que não tinha arroz A gente foi no mercado do Ed Não ia sair Estava limitado o arroz já Só que três marcas já não tinha Estava vazio para te ler Talvez amanhã Também Papel higiênico Mano O pessoal está comprando de De pacotes Fechado Caramba Alcoa Acho que também não tinha Já Aos do horário Aos Aí ó E a Mariana Caligori Nossa Mas nós vamos até o final da rua ali Nem sobe a ladeirinha Nossa quebrada Alto Curio Né Vamos ver, né Vamos ver se a empresa Liberte se vier Um ruim que um monte de loja Vai fechar já E a nossa Que é da Barra Funda Não vai fechar Então vai continuar trabalhando Tá ligado Tem que trabalhar Vamos trabalhar Toda experiência ainda Né Então bora Colocar né Fer na marcha Tá ligado Só socar a marcha E já era Sem dó E E vai ter novidade Vai vir uma novidade boa Voltamos Entendeu A gente perde as coisas Mano Perdi coisa Estou sem celular Estou sem celular O dinheiro não ganha bem não O meu salário Hoje Não dá Para comprar celular Não dá Meu celular De 400 contos Só para você ter uma ideia O que eu recebo Já é Para pagar a conta Tá ligado Aluguel Eu estou pensando em cancelar algumas coisas Eu estou pensando em cancelar algumas coisas Eu não sei se eu cancela o treasure card net Já que eu preciso para editar os vídeos Postar no YouTube Não no meu canal Sei que eu não ligo Mas o meu do canal Eu discurro Estou tendo 10 minutos para editar Editar Mano Nossa E a novidade é o computador Parece que alguém vai fornecer computador para nós Um computador que eu já tive familiaridade Olha como é as coisas Só não posso falar de quem que é De onde eu vou pegar não Só vou na hora de mostrar o computador Mas vamos ver se vai dar certo Tá esquematizado Se Deus quiser Pelo amor de Deus É isso aí